Estamos de volta, 2h49, obrigado pelo caminho da audiência, vocês viram que eu quase caí aqui? Eu já tô voltando, por quê? Eu já tô, vou segurar aqui, eu tô aproveitando, ó, vou tirar os meus sapatos O programa de hoje tá muito bom pra mim, por quê? Pode mostrar meu pé, meu pé é bonito Parece um pãozinho Tá crescendo Tá com fermento O Flávio Fontana, ele falou, é, é mais ou menos, bonitinho, é bonitinho, ó Cortei a unha porque a Samanta avisou, ó, você vai aparecer com o seu pé hoje, então corta essas unhas aí Que horror, tava cortadinha já Ó, tô aqui com a Cláudia, tá ajeitando aqui o nosso cenário, faz um spa aqui do vitrine hoje Você vai ficar de costa pros nossos espectadores? Aí, senta ali primeiro pra gente conversar Vamos Vamos lá, porque você vai explicar isso aqui, porque acabou que ela vai de costa aqui, a gente dá um jeito, pode ser? Ó, tirei, que eu quero aproveitar Ó, deixa eu sentar aqui, deixa eu sentar aqui com você Ó, nós vamos falar o seguinte, gente, escaldapés, já ouviu falar? Você caiu na folia, fica muito tempo em pé, tem gente que trabalha no shopping, trabalha no banco em pé, né? Então tem aquele problema no pé que dói demais Olha só, vou dar um recado pra você Cuide dos seus pés Nós vamos falar agora sobre os benefícios do escaldapés pra saúde A podóloga Cláudia Araújo tá aqui comigo E ela vai explicar por que a gente deve fazer o escaldapés Tem muitas propriedades que o escaldapés pode trazer de benefícios pra gente Você viu que eu tô bufando aqui, né? Eu tô vendo Só de tirar o sapato, gente, eu tô sedentário, não é possível Pois é, mas vai relaxar aqui agora com o nosso escaldapés Vai sentir bem mais à vontade O escaldapés é uma técnica milenar, né? Que desde os antigos, os nossos avós já faziam isso É japonês? É, os chineses têm essa técnica também que eles trazem Por quê? Porque os pontos, nossos pés, eles nos trazem bastante benefício Alívio, estresse E o escaldapés contribui muito pra isso Gente, não tem coisa melhor que aquela massagem nos pés A reflexologia É bem isso mesmo Então, assim, é o momento que você se dá de prazer pra você Bem-estar e também ele proporciona alívio Desinchaço nos pés Que a gente fica com esses pés cansados O escaldapés tem muitos benefícios Mulherada que usa salto, isso aqui é excelente Quem fica de pé o dia inteiro, um vendedor Quem caiu na folia, judiou dos pés Até mesmo quem fica sentado o dia inteiro Os pés nossos incham, né? E a gente não sabe por quê O Cláudia, o que a gente precisa pra fazer? Ó, o escaldapés é bem tranquilo E qualquer pessoa pode fazer em casa, tá, gente? Então é bem... Nós vamos mostrar aqui um passo a passo De como fazer o escaldapés Mas o principal que a gente precisa E acredito que todo mundo tem em casa A gente consegue fazer de ladinho aqui? Você? Acho que a gente vai precisar ficar meio que de frente Mas eu já vou preparando aqui Pra as pessoas verem como que a gente faz A gente vai precisar colocar a cadeira, né? Aqui pra ela, então... Isso, vou pôr aqui de ladinho pra gente ver Mas, ó, o essencial Uma bacia, tá, gente? Essa aqui é a nossa própria De fazer o escaldapés adequada pra isso Mas você tem em casa a sua bacia Um pouco de água quente Que a gente já colocou aqui, ó Vamos pôr mais um pouquinho de água quente, ó Quente, quente Bem morninha a quente As pessoas falam assim Nossa, mas nesse calor dá pra fazer o escaldapés? Gente, não precisa ser água tão quente, tá? Pode ser água um pouquinho morninha Aí eu vou pegar aqui o que a gente preparou Pra gente fazer o nosso escaldapés aqui, tá? Tô vendo até umas burquinhas, hein? Isso, a burquinha, ela ajuda As bolinhas de gude, né? Ajudam bastante Então, olha lá O que a gente vai pôr aqui Aqui eu já trouxe preparado Que são Básico O sal grosso Que ele é o que vai ajudar a desinchar Relaxar Já ajuda tudo isso Então, ele é relaxante Ele ajuda pra tudo Então, é, ó Aqui é o salzinho preparado, ó Tá lá o nosso sal Aqui, gente Um pouquinho de camomila Olha que legal Tudo a gente encontra fácil Tudo E a gente tem isso em casa, né, ó A camomila Porque ela é calmante Tá? Bem pouquinho E dá um cheiro gostoso, né? Maravilhoso Além de ser refrescante, né? Não precisa nem fomar Já é só um cheirinho, já Ó E um pouquinho de lavanda E o óleo essencial Por que as bolinhas? Já que você vai estar com o seu pé na água quente Seu pé já vai estar relaxando Nada melhor do que você estar fazendo os movimentos Com as bolinhas E massageando os seus pés Gente, que prática, ó Fazer em casa Que legal Faz na banheira do filho lá, do neném Se já é o neném Exato, gente Menos na bacia que você faz salada, tá, gente? Pelo amor de Deus Aquela que você massa o pão também não pode, né? Não pode, viu, chefe? Não vai usar nada lá na dor da cozinha Praticamente esse é um kit básico, tá, gente? Pra fazer um escaldapés Mas tem várias outras opções de você fazer Desde a relaxante Calmante Tem um escaldapés que é antifúngico Que a gente pode pôr um pouquinho de melaleuca Quer dizer, tem várias propriedades que ajudam Mas o essencial é isso É a água quente e o sal Desintoxicante pra você fazer em casa Que legal, gente Tira a foto agora Pega o celular pra você fazer em casa Ó, é muito fácil, gente Os ingredientes Ingredientes, que fala? É Ingredientes É quase uma receita É uma receita É isso aí Gente, é aquele momento que você chega em casa Que você quer relaxar É o momento de você cuidar de você Que é importante Você viu que eu tava afobado ali Programa ao vivo, é assim? Agora eu vou relaxar e vou comer daqui a pouco ainda Já pode pôr os seus pezinhos na água E descansar, tá, gente? Ai, que delícia Eu vou pegar uma cadeira pra eu pôr ali Ó Aí a gente consegue ver as propriedades Ele fazendo a massagem aqui E automático, você viu? Coloquei os pés e já tem Exatamente Você já vai massageando Você já vai automaticamente Você mesmo preparando O movimento, tá? Do escaldapés As ervas, elas auxiliam muito É, no desinchaço dos pés Pra acalmar Pra relaxar E assim, eu sempre falo Vai fazer o seu escaldapés em casa É um momento seu É aquele momento que você vai aproveitar Pra você relaxar Pra você descansar Então prepara o seu ambiente Ó, vou fazer o seguinte Você que segue o nosso Instagram agora Que tá precisando relaxar A Cláudia tem um presentinho Tem um mimo pra quem vai seguir a gente É isso aí É só mandar o direct, Samanta? É isso aí É pro pessoal que pulou carnaval Há cinco primeiras que mandarem agora No nosso Instagram VitrineRevista.londrina Sim, tem que tá seguindo também, né? Pelo amor de Deus E manda lá um direct Você vai ganhar um escaldapés Lá na tua clínica? Vai ganhar um escaldapés na clínica As cinco primeiras pessoas Que mandar um direct Dizer que tá assistindo o programa Vai ganhar um escaldapés Como esse aqui, ó Pra você cuidar do seu pé E também tem esse momento todo relaxante Que delícia Bom demais, ó Mandou lá, gente Então aqui é só relaxar Quanto tempo eu fico aqui? Quinze minutinhos É o tempo suficiente Pra os seus pés descansarem Pra você poder relaxar Pode ficar até água e esfriar? Pode, pode ficar até água e esfriar também Mas o tempo ideal é entre 15 a 20 minutos Dependendo do seu tempo mesmo, né? Mas a gente sempre fala que O escaldapés é o mimo que você dá pra você Sim Então aproveita o momento Curte esse tempo com você Proporciona esse bem-estar pro seu pé Olha, já temos os cinco nomes lá, gente Vocês foram rápidos, né? Não, gente, isso aqui é maravilhoso Isso aqui é da época da nossa avó As avó, elas faziam isso, né? Gente, é uma técnica muito antiga Os nossos avós faziam isso Vamos fazer um escaldapés Ó, quem ganhou? Jade de Moura O Gui Quem mais? Cal Rodrigues Angélica Marques Gabi Lincoln Parabéns! Ó, a produção vai entrar em contato com vocês através do Instagram Parabéns, tá? Já ganharam isso Que rápido, hein? Você viu que bacana, né? Nossa audiência vitrine é boa demais, né? É muito bacana O pessoal tá todo ligado E é isso Cada um vai poder levar o seu kitzinho Pra fazer o seu escaldapés em casa Aliás, vamos falar do seu Instagram? Vamos Como tá o Instagram? É claudiaraujopodologia.com Cláudiaraujopodologia.com Isso Vai lá seguir Gente, tem bastante dicas lá também, né? Tem bastante dicas de como cuidar dos pés Pulou carnaval Sapato apertado Unhas encravadas O claudiaraujopodologia.com também? É Tem dois Podóloga Claudiaraujopod Também esse, né? Isso Pode seguir os dois Segue lá o Instagram nosso Que tem várias dicas de como você cuidar dos seus pés Queria Ô, Flávio Traz a comida aqui Traz o camarão Não, mentira Eu vou até aí Também não é muito educado a minha parte Eu vou Você vai secar meus pés? Eu vou secar os seus pés E vou fazer um pouquinho só de massagem de reflexologia Pra você sentir um pouquinho Seca pra terminar o programa Vamos lá Eu vou voltar aqui Você não vai embora não, Claudio Você tá achando que Gente, que delícia, né? Isso aí pra ir pra trabalhar na cozinha também é bom Sim É verdade que em pé, né, Claudio? A gente fica o tempo inteiro de ver Cláudio Cláudio Você viu, né? É Eu misturei Flávio com o Cláudio É o Gustavo Godói Então o povo tá acostumado já, né? Você fica bem no meio dos pés Gente, eu tô tão relaxado Depois do padre ter a acalmada aqui a gente Agora Ah, não Agora Ainda mais que eu vou comer camarão Agora